Japonês, japonês, aqui tem logo um dente de tigre aqui, ó Dizem a lenda que se você pegar e assoprar, realiza um desejo, japonês Sério? Isso Vou assoprar, então Vai E fala o seu desejo pra nós, pra ver, hein, mano Quero comer sua cu Nossa, cuidado, mano, tá cheio de pênis longa aqui, mano Cuidado pra não ser picado, mano Pode deixar, mas eu acho que eu já fui picado Pô, o que que você tá pensando aí, mano? Você é maluco? Ô, mano, nada não, mano Nada não Chegamos, amigo Chegamos? 40 reais 40 reais? Sim Vê se tá no cartão aí, pra mim Tá no dinheiro No dinheiro? Não era pra tá, eu tô sem dinheiro Era pra tá no cartão Por quê? Você tá sem dinheiro? Fala de novo Não, não, amigo, amigo Pode ser no CuVisa, você aceita? CuVisa, sim Galantia